Com suas tropas firmemente estabelecidas em terra, o comando aliado agora buscava cumprir os objetivos atrasados do dia D entre eles a captura do centro logístico de Cannes que se tornaria o mais sangrento moedor de carne de toda a campanha da Normandia Hoje você vai conhecer o que talvez seja a batalha mais desconhecida da Normandia A sangrenta batalha de Cannes, uma espécie de Stalingrado da frente ocidental E eu já quero agradecer ao nosso patrocinador que fez esse vídeo ser possível, a Conflict of Nations Conflict of Nations é um jogo de estratégia online multiplayer gratuito onde você pode escolher um país real e liderar suas forças num conflito armado moderno global Você vai poder jogar com até 128 outros jogadores em partidas em tempo real que podem durar semanas e usar todo tipo de armamento no seu arsenal que inclui tanques, jatos, submarinos nucleares e muitos outros Declare guerra aos seus vizinhos e faça alianças com outros jogadores desenvolvendo suas próprias estratégias para vencer as batalhas e conquistar o mundo O jogo é multiplataforma e você usa a mesma conta para jogar em qualquer uma E clicando no link da descrição você ganha 13 mil créditos em ouro e um mês de assinatura premium grátis Corre lá que é por tempo limitado Ao anoitecer do dia 6 de junho de 1944 O tráfego de mensagens era intenso no quartel-general do Panzergruppe West O comando alemão que aglomerava o controle das divisões blindadas na área da Normandia O seu comandante, o general Leo Gier von Schweppenburg Mesmo que enfrentando uma torrente de relatórios chocantes sobre a chegada de vanguardas inimigas Cada vez mais ao sul partindo das praias Respirou aliviado quando recebeu finalmente a notícia que aguardara durante todo aquele dia Adolf Hitler liberara o uso do primeiro grupo Panzer SS A reserva de alto calibre comandada pelo Oberstgruppenführer Zepp Dietrich Com sua 21ª Divisão Panzer comprometida ao norte de Cannes Tendo conseguido manter aberta uma brecha entre as praias Juno e Sward Schweppenburg dispôs a Divisão Panzer Lehr Composta por instrutores de tanques E a 12ª Divisão Panzer Hitlerjugend Integrada por jovens soldados oriundos diretamente das fileiras da juventude hitlerista A noroeste da cidade, para fazer frente ao que acreditava ser a maior força oponente Vinda da junção das praias Juno e Gold O primeiro corpo britânico, comandado pelo general Sir John Crocker Havia desembarcado em Juno com a 3ª Divisão Canadense E em Sward com a 3ª Divisão Britânica E tinha por objetivo juntar-se aos paraquedistas da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica Que haviam sido lançados na noite anterior E capturar o importantíssimo centro de comunicações de Cannes A maior cidade da Normandia Os canadenses deveriam avançar rumo sul a partir de Juno E cortar a estrada entre Cannes e Bayeux Prosseguindo até a localidade de Carpiquet, a oeste de Cannes Onde localizava-se uma grande base aérea alemã Já os britânicos em Sward deveriam avançar diretamente sobre Cannes E capturar a cidade num golpe de mão O objetivo, todavia, não foi alcançado no primeiro dia Devido à decidida resistência da 21ª Divisão Panzer E então entraram em ação os planos confeccionados para os cenários em que a cidade resistisse O comandante-geral da operação, o marechal de campo Sir Bernard Montgomery Ordenou então o início da Operação Perch Um envolvimento duplo de Cannes com duas pinças Pelo leste através do Rio Orne com o primeiro corpo E a oeste com os novos contingentes blindados anglo-canadenses Do 30º corpo do general Gerard Bucknell As tropas blindadas de Bucknell eram encabeçadas pela 7ª Divisão Blindada Veterana da Guerra no Deserto Que avançou contra Cannes através do vilarejo de Tilly-Suzel Após aproximar-se da cidade no anoitecer do dia 7 Os ingleses a tomaram na manhã seguinte Mas imediatamente foram desalojados de lá por um contra-ataque da Divisão Panzer Lair E os tanquistas ingleses não conseguiram reverter a situação Chegando a um sangrento impasse Já o ataque do primeiro corpo de Crocker a leste de Cannes também seria frustrado Desta vez por um contra-ataque da 21ª Divisão Panzer Desfechado contra os paraquedistas britânicos Transformando o que seria um setor ofensivo em um setor defensivo Os ataques alemães nos dias seguintes custaram-lhe pesadas baixas Mas mantiveram os britânicos em cheque e asseguraram o controle de Cannes Contudo, a oeste dali no dia 10 de junho A 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos Havia conseguido sobrepujar a 352ª Divisão de Infantaria Alemã E seus elementos debandaram em completa desorganização Abrindo uma grande brecha na linha de frente perto de Calmon E rapidamente o general Miles Dempsey Comandante do 2º Exército Britânico Ordenou sua exploração com os tanques da 7ª Divisão Blindada O plano de Dempsey era flanquear a posição da Panzerler em Tilly-Suzel Manobrar profundamente até atingir Villé-Bocage E ameaçar a divisão inimiga de cerco Sem enfrentar grandes dificuldades As vanguardas blindadas britânicas chegaram a Villé-Bocage na madrugada do dia 13 Mas às 9 da manhã foram surpreendidos por um único tanque Tiger Do 101º Batalhão Pesado Panzer SS Comandado pelo SS Hauptsturmführer Michael Wittmann Nos momentos seguintes, Wittmann protagonizou uma das mais célebres ações da guerra blindada do século XX Descendo em direção ao centro da cidade Nocauteando dezenas de veículos inimigos Causando uma onda de pânico no local E abrindo uma intensa batalha pelo controle da cidade naquela tarde Que resultou em sua recaptura pelos alemães Dempsey não teve alternativa a não ser autorizar o abandono das posições dentro da brecha de Calmon E o retorno ao ponto inicial Desta maneira condenando de vez ao fracasso a Operação Perch Com o constante fluxo de suprimentos chegando às praias, todavia Os ingleses esperavam reiniciar o ataque em poucos dias Mas em 19 de junho, uma poderosa tempestade atingiu o litoral da Normandia Danificando pesadamente os portos artificiais Mulberry, usados pelos aliados Durante a pausa operacional forçada pela tempestade Configurou-se a situação que marcaria a Batalha da Normandia pelos próximos 30 dias Uma luta de posições de extremo atrito A inabilidade inglesa em tomar Kahn e a decisão de Hitler em manter seus tanques na defesa da cidade Significou que os americanos teriam que lidar apenas com a infantaria alemã para tomar Cherbourg E a partir daquele momento, Rommel e Hunsted já pensavam em selar os aliados na região litorânea Criando uma poderosa linha defensiva ao sul das praias No dia 25 de junho, novamente reforçado, finalmente o trigésimo corpo britânico moveu-se para a frente Avançando rumo sudoeste a partir de Tilly-Suzel e conquistando alguns vilarejos nas proximidades Antes de se deparar com uma posição fortificada da 12ª Divisão Panzer SS No dia seguinte, o recém-desembarcado 8º Corpo do General Richard O'Connor desfechou a Operação Epsom Com o objetivo de conquistar o terreno alto ao sul de Kahn E apoiado por 700 peças de artilharia, denso bombardeio naval e aeronaves de apoio aproximado Bateu-se contra a linha de frente alemã, perfurando-a em diversos pontos ao fim do dia Nas 48 horas seguintes, os ingleses avançaram quase 10 quilômetros E conseguiram cruzar o rio Odon mais ao sul Mas enquanto tentavam expandir suas cabeças de ponte sobre o curso d'água Sofreram um contra-ataque da Waffen-SS no dia 30 Sendo forçados a abandonar boa parte delas O setor de Kahn tornara-se o mais mortífero moedor de carne de toda a Normandia Os britânicos sofreram 4 mil baixas e perderam 150 tanques em 5 dias de combate E os alemães perderam 3 mil homens e 125 tanques Tendo exaurido por completo seu contingente blindado para conseguir aquele sucesso defensivo A extrema extenuação da frente britânica demandou um novo período de rearmamento Mas graças à contínua chegada de tropas e material nas praias Esse período foi reduzido para apenas uma semana Tendo ultrapassado a marca de 30 dias desde a invasão Montgomery estava agora particularmente ansioso para capturar Kahn Cidade que naquele momento era um desafio particular à sua reputação como comandante militar Como confessou em suas memórias Miles Dempsey sabia que o fracasso em capturar a cidade na manobra de cerco da Operação Epson Significava ter que capturá-la num custoso assalto frontal E tal ataque seria realizado na Operação Charnwood Planejada como um clássico avanço frontal em frente ampla Amparado por vasto apoio de artilharia terrestre e naval contra as posições alemãs Protegendo Kahn pelo norte A operação teve início na noite do dia 7 de julho Quando decolaram da Inglaterra 467 quadrimotores Lancaster e Halifax Do comando de bombardeio da RAF Que despejaram mais de 2 mil toneladas de bombas sobre a histórica cidade A extrema preocupação britânica em não repetir os erros anteriores E atingir suas próprias linhas com as bombas Fez com que a zona designada de bombardeio fosse deslocada mais para o sul do que o devido Errando a maior parte das linhas de defesa alemãs E acertando em cheio o centro histórico de Kahn Que sofreu 80% de completa destruição Às 4h30 da manhã de 8 de julho Algumas horas depois dos bombardeiros se afastarem Teve início a ofensiva terrestre Que foi aberta com uma tremenda barragem de 636 peças de artilharia E apoio naval chefiado pelo couraçado HMS Rodney A infantaria britânica avançou ao longo de toda a linha E gradualmente seguiu ganhando terreno frente aos alemães Mesmo que a alto custo Os canadenses principalmente assaltando o aeródromo de Carpiquet Defendido pela 12ª Divisão Panzer SS do Standard & Führer Kurt Panzer Maia Sofreram chocantes 60% de baixas naquele dia O avançar da tarde, todavia, colocou em cheque as reservas alemãs Ante tamanha superioridade material britânica E às 19h30, o novo comandante do Panzergruppe West, General Heinrich Eberbach Deu ordens para recuar de Cannes ao norte do rio Warner, através das pontes Mais tarde naquela noite, as primeiras vanguardas inglesas adentraram Cannes Eram os pontos geográficos dominantes da região Mas após um sucesso inicial Um contra-ataque pelas 9ª e 10ª Divisões Panzer da SS Forçaram os ingleses a abandonar a Colina 112 Apesar do sucesso defensivo, as divisões blindadas alemãs pagaram com altíssimas baixas Pela defesa da região ao longo das semanas seguintes E a Colina 112 foi reocupada pelos ingleses quase sem oposição no dia 4 de agosto Uma nova semana de recompletamento de forças passou antes que Montgomery desfechasse o golpe Final para tomar o restante de Cannes, a Operação Goodwood Manter a pressão sobre os alemães naquela área era extremamente necessário Tanto para concluir a captura da cidade, quanto para manter os Panzers afastados do setor norte-americano Onde o general Bradley preparava o lançamento da Operação Cobra A ruptura definitiva da linha alemã na Normandia Assim sendo, em 18 de julho, um maciço bombardeio de artilharia Ainda maior que o da Operação Charnwood Foi desfechado contra as posições alemãs a leste de Cannes Sendo seguido pelo avanço das vanguardas da 7ª e 11ª Divisões Blindadas Britânicas Que partiram das cabeças de ponte sobre o rio Orn Ao mesmo tempo, o segundo corpo canadense do general Guy Simmons partiu do rio Odon Para capturar o restante do terreno ao sul de Cannes das mãos alemãs E as duas pinças convergiram sobre as colinas de Bourguébue Onde bateram-se contra a determinada resistência da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler Mais uma vez, a ofensiva anglo-canadense foi parada pouco antes do seu objetivo final Transformando-se num sangrento e desesperado triturador de vidas Os britânicos perderam 4 mil homens e 500 tanques Enquanto 2 mil prisioneiros alemães foram capturados Em meio ao inferno ao sul, a 3ª Divisão Canadense dentro de Cannes Cruzou as pontes do Orn e capturou o restante da cidade Consolidando seu controle sob a autoridade aliada Nos dois dias seguintes, até 20 de julho Os tanques alemães realizaram contra-ataques no setor de Bourguébue Impedindo a passagem dos britânicos Que decidiram então consolidar ali mesmo suas posições Após sete duras e mortíferas semanas de combate Bernard Montgomery finalmente respirou aliviado por ter capturado Cannes Bem como por ter conseguido manter presas naquele setor as divisões Panzer de Hitler Abrindo caminho para que os americanos implementassem sua grande ofensiva ao oeste dali A luta por Cannes ceifou 30 mil soldados britânicos E a população francesa da cidade caiu de 60 para 17 mil Diversas vilas ao redor da cidade foram inteiramente destruídas E a Universidade de Cannes, construída em 1432, fora inteiramente demolida Deixando uma ferida aberta que causa ressentimento nos habitantes da cidade até os dias atuais A encarniçada luta no setor britânico consumiu uma imensa quantidade de sangue Mas agora o caminho estava aberto para a grande manobra que tiraria as forças aliadas do perímetro das praias normandas Rompendo de vez a linha das forças alemãs e mergulhando-as no caos Viabilizando o início da libertação da Europa Ocidental Já está no ar a história completa do ousado plano da Alemanha nazista para bombardear a costa leste dos Estados Unidos Com seus superbombardeiros de longo alcance America Bomber Descubra as origens dos quadrimotores da Luftwaffe Os seus projetos secretos ultra-avançados E os planos para bombardear Nova York durante a Segunda Guerra Mundial Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão Não se esquece de baixar Conflict of Nations O jogo de estratégia online multiplayer gratuito E use suas estratégias para dominar o mundo Clicando no link da descrição você ganha 13 mil créditos em ouro E um mês de assinatura Premium grátis Corre lá! E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos Considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente Ou então na nossa campanha lá no Apoia-se Onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp E ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link tá bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aí na Sala de Guerra Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui E agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da Sala de Guerra